Oi pessoal, é incrível! Vamos para mais um ASMR caseirinho? Como que você tá? Eu espero que você esteja muito bem. Tá bom? Eu vou te mostrar os meus produtinhos para cabelo que chegaram. Tá bom, meu amor? Chegaram duas caixas. Duas. Eu acho que foram duas. Eu vou pegar aqui e vou te mostrar. Essa daqui já tá aqui em cima. Aí veio esse aqui. A menina tá crescendo de novo, pessoal. É incrível. Olha que linda. Ela tá crescendo de novo. Esse daqui, deixa eu contar pra você. Esse daqui, ele é um shampoo roxo. Ele é matizante. Para deixar a cor do cabelo loiro mais clara. E eu tô usando essa marca aqui, ó. Que use. Que é uma marca japanesa. Aí veio esse também. Esse aqui é o shampoo também. Veio dois shampoos, ó. Veio dois shampoos. Essa aqui é uma reconstrução. Pro cabelo. Essa aqui é uma reconstrução. Ela tem dipantenol, elastina e manteiga de karité. A elastina, ela ajuda pro fio do cabelo ficar mais forte. E a manteiga de karité, pro cabelo ficar mais molinho e mais oleoso. Essa aqui é uma reconstrução. A veio também, essa daqui, que eu amo. O cheiro dela é muito bom. Que é a Nutrice. Nutrice. Essa daqui, ela tem dipantenol, biotina e manteiga de karité. A biotina, ela auxilia no crescimento do cabelo. E o decantol também. E a manteiga de karité, é o que eu falei. Se você quiser saber sobre mais os meus produtinhos, você não me segue no Instagram, né? Você não me segue no Instagram. Peraí, eu vou pegar o seu celular e vou entrar no Instagram e me seguir. Lá tem sobrancos prontos. Essa daqui também é muito cheirosa. Aí veio essa daqui também. Essa daqui é uma hidratação. Ela tem coconut, dipantenol e manteiga de karité. Então, ela é pra hidratar mesmo o cabelo. Devolver água pro fio. E óleo também. Tá bom. Por isso que eu tô sobrando. Por isso que eu tô sobrando. Aí, deixa eu ver. Vou colocar aqui dentro da caixa de novo. Porque daí ele pôs uma bagunça. Porque eu só não bagunça. Então, você também é. Aí, eu vou colocar aqui. Agora, a outra caixa tá aqui. Vou pegar, peraí. Essa é a outra. E aí, eu vou pegar aqui. Essa daqui tem mais coisa. Essa daqui tem mais coisa. Essa daqui tem mais coisa. Essa daqui tem mais um shampoo roxo. daquele que eu pedi. Porque ele é muito bom. Essa daqui é uma progressiva. pra modificar a forma do cabelo. Aí, vem essas máscaras aqui, pequenininha. Essa daqui eu vendo pra minhas clientes usarem em casa. Outra. Essa daqui também é roxa. Esse aqui é o potão desse daqui, ó. Essa é pequena e essa é grandona de um quilo. Essa daqui é um quilo, ó. Bem grandona, né? E tem bastante roxo aqui dentro. E aí, eu vou pegar aqui dentro. E aí, essa também é roxa. Aqui eu tenho também bastante cliente loira, né? Então, elas vêm fazer o cabelo e aí elas precisam sair daqui com um kit de manutenção pra manter a corzinha no loiro. Mais uma roxa. Aí, agora, tem o shampoo e o condicionador. O shampoo e o condicionador. Só o shampoo. Só o shampoo roxinho também. Que é pra manter a cor do loiro. Só que esses daqui são na versão menor. Essas são na versão menor, pra vender pra cliente. Esse também. Mais dois. Nossa, veio bastante. Mais um shampoo roxo. Você não aguenta mais ver purple, né? I'm not see your purple. Sorry. My English is very sad. It's very funny. Não sei se é produto em inglês. Esqueci. Sorry. Hair, color. And blonde. Blonde hair. Blonde hair. Só pras meninas, hein? Esse é só pras meninas. Menino, ó. Pula fora. Clear. 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 And... Color. Purple. Hair blonde. Shampoo. Acho que é. Não fala inglês. Ai, eu preciso voltar. Porque eu sou incrível pra aula de inglês. Urgentemente, urgente. Eu vou voltar. Eu quero falar fluente em inglês. Esse daqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. É... Pode descolorante. Que eu descolorei o meu cabelo. Mas você não pode descolorei em casa sozinho. Sozinho. Você tem que ir com o profissional. Com uso profissional. Então... E aí descolorei sozinho. Mas você... Se você tá fazendo o curso. Termina primeiro. Se você não vai. Vai com profissional pra fazer. Tá bom? Aí... Veio... Ai, mais um. Mais um pó. Eu estava precisando. Que os meus acabaram. Mais um. Tree. Tree. Não se fala com o inglês. É... Tudo da mesma marca. Você tá vendo, né? Tudo dessa marca que eu estou usando agora. Aí veio... Outra progressiva. Progressiva pra palizar o cabelo das bonecas. É... Não boneca de boneca. É que eu chamo minhas clientes de boneca. Tá? São saídas de... Olha! Que legal! Ele mudou a embalagem, parece. Mudou. Veio o Key Pro. Esse aqui, ele é um reeleamento capilar. Pra você usar como finalizar... Quando finalizar o cabelo. Só que eu achei ele um pouquinho forte. Achei que ele tem um cheiro um pouquinho forte. E... E é isso. Vem esse desse finalizador. E acabou. Agora eu vou colocar isso na caixa. Pra ver como eu sou bagunceiro. Eu vou deixar bagunçado. Porque eu falei pra você. Então, eu vou colocar na caixa. Pra não ter bagunça. Tá? 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 Você gostou? Porque isso é incrível. Eu queria ver. Aí, se você quer saber mais sobre os produtos de cabelo. Aí você tem que ir lá no meu Instagram. Porque aqui eu só faço vontade pra você. Aí lá eu te explico. Brincadeira. Aqui eu também explico, tá? Mas lá é mais específico. Eu fico mais pra poder falar sobre esse assunto. Aqui eu só fico pra fazer você dormir e relaxar. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Eu espero que você tenha gostado. Ah, deixa eu te falar. Eu tô gravando caseirinho. Fazendo caseirinho. Porque não tô tendo memória. Novamente. Tá tendo a situação. E como eu não quero ficar longe de você. Tô me esforçando ao máximo. Prometo. Tá bom? Pra dar o melhor. E a gente reverter aquela história que aconteceu. Tá bom? Espero que você me ajude também. Um beijo. É hora de dormir. Amanhã eu vou dormir. Porque amanhã eu tenho que ir na depilação. E você vai pra onde amanhã? Hum, isso aí. Um beijo. Um bom soninho pra você. Até amanhã. Tá? Tchau, 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 tchau.